E aí? Então, hoje trazendo pra vocês mais um vídeo, e dessa vez já é o primeiro vídeo da nova box, que já é o deck que a galera mais tá hypada, mais quer ver, que é o Melodios. Mas antes, se você gostar do vídeo e for novo por aqui, se inscreva, deixa o like, cola no Discord que tá aí na descrição, considera virar membro, são só 5 reais e você tem acesso aos vídeos antecipados e exclusivos aqui do canal, além dos vozes das lives que eu tenho deixado salvos só pros membros, e tem acesso gratuito aos torneios aqui do canal, que inclusive, já avisando, esse vídeo tá saindo na sexta-feira, amanhã dia 9 vai acontecer o torneio, se você for membro, cola no Discord, e se você não for membro e quiser jogar, você também pode, só que tem uma taxinha de 7 reais pra você se inscrever, é muito simples, é só me mandar pelo Pix, e você vai ter acesso ao doc do torneio, tá tudo explicadinho, bonitinho, lá na descrição do torneio, tá? Então, é isso, deixa o like, se inscreva, cola no Discord, considera virar membro, e joga o torneio amanhã, tá? Mas enfim, vamos começar o deck profile, e já dando aquele aviso clássico, sim, eu joguei, esse deck é meu, tá? Fui eu que montei esse deck, sim, eu joguei na minha conta, eu cheguei no Mestre 3 com esse deck, tá? Eu saí do Mestre 5, cheguei no Mestre 3, mas por que que não tá aparecendo as cartas aqui? Porque tá falando que você não tem, isso daqui é minha conta secundária, minha conta primária ainda está bugada na PSN, que é onde eu gravo, tá? E outra coisa que eu já quero deixar também avisado aqui no começo, é que esse deck nos próximos dois meses eu vou colocar como uma ótima opção pra iniciante. Eu sei que vai ter os Paulinho aí, e hoje os Paulinho vão aparecer bastante aqui. Mano, é, mas esse deck tá muito caro, você tem... olha o mundo de um R, nossa, olha isso, 3 Ongris, 3 Veilers. Ô Paulinho, você aí no auge do seu Madeira 2, tá? Não é porque você tem Hand Trap que encarece o deck, não é porque você tem Excess no Extra Deck, a Polusa no Extra Deck que o deck se torna caro. Isso daqui são cartas que eventualmente você vai ter que ter na sua conta, Hand Trap você vai ter que ter na sua conta, a IP, a SP, a Polusa, o Access você vai ter que ter na sua conta. O que que faz ser um deck caro, tá? É o deck, são as cartas que só esse deck vai usar. Então o que que você tem de caro e obrigatório aqui, e por que que eu acho que dá pra colocar esse deck nos próximos dois meses como um bom deck pra iniciante? Você obrigatoriamente tem que ter as 3 Refrãos, as 3 Ostinatos, 2 Baixas e uma da Flowering, tá? Eu tô usando duas, mas você só precisa de uma, não precisa se preocupar mais do que isso. Então, pra um deck que é muito bom, tá? Ele é muito bom, esse deck é muito bom, tá? Você precisar de 3, 6, 9 URs e Dengine, o resto ser tudo carta genérica que eventualmente você vai ter que ter na sua conta, eu acho que é bem conta e bem, bem, bem bom pra colocar pros iniciantes, tá? Então, enquanto a box que é a Geas da Luz, né, porque não é Geas, né, é Geas da Luz, eu não sei o que que é um Geas. O que que é um Geas? Coloca aí nos comentários pra mim, eu não sei o que que é um Geas. Mas enfim, enquanto a box Geas da Luz tiver na loja, vale a pena você montar esse deck. Mas eu acho que esse deck é uma ótima opção pra iniciante, por quê, tá? A gente, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que esse deck, ele é 2 decks em 1. O que que eu quero dizer com isso? Ele é um deck quando você combar via ostinato, né, e quando eu disser que você tá combando via ostinato, eu quero dizer que você tá fazendo os combos via fusões. E ele vai ser outro deck se você combar via primeiro movimento solitário. Porque a first movement, ela vai ter um... esse deck, ele vai ter um ponto, ele vai ter alguns pormenores, tá? Que ele vai te locar em alguns momentos, ou em monstro de luz, ou em monstros melódios, em algum momento do seu combo, tá? Dependendo de algumas cartas que você passe. Então, a jogada que você vai fazer exclusivamente via ostinato é diferente da jogada que você vai fazer via first movement. A jogada que você vai usar toda a sequência de fusão aqui, sem passar pela chopina, é diferente da jogada que você vai fazer via chopina. Então, esse deck, ele vai ter duas vertentes dentro de uma só, tá? Falando assim, parece que é super complicado, mas não é, tá? Então, vamos começar explicando o combo que você vai fazer via ostinato. O que que você quer fazer ostinato? Por que que eu tô falando que essa carta é muito boa, tá? A ostinato, ela é uma branded fusion melhorada. Por quê? Ela não te limita, né? Ela não te loca em nenhum tipo de invocação, ou nenhum tipo de monstro, ou nenhum nome de monstro. E ela pode ser usada mais de uma vez, desde que você não controle nenhum monstro, tá? Porque ela disse, se você não controlar nenhum monstro, invoque por invocação fusão um monstro melódioso do seu deck adicional, usando os dois monstros da sua mão e ou do deck como matéria. E, durante a fase final desse turno, destrua o monstro invocado por invocação fusão por esse efeito. E se isso acontecer, todas as matérias que foram usadas para sua invocação fusão, tiveram no seu cemitério, você pode invocar todas elas por invocação fusão. Então, vamos lá. Como eu falei, ela não vai ser uma vez por turno. O que tem dois pontos muito interessantes nessa carta, tá? O primeiro ponto, se você dá ostinato, o seu oponente dá uma Ashe, você tem outro ostinato da mão e você não fez nenhuma invocação, você pode fazer ostinato de novo, tá? Isso é muito relevante. Segundo ponto, para a galera, vale dizer que a ostinato toma a Belly, tá? Então, fique esperto. Se você, por algum acaso, usa a Belly, você pode dar a Belly na ostinato, tá? Porque como o efeito de voltar as matérias do Grave para dentro do campo é continuação do primeiro efeito, então você invoca para fazer fusão. Vai acontecer o efeito de invocar as matérias no final do turno, você pode dar a Belly, tá? Fica aí a dica. E aí, quem que você vai querer trazer via ostinato? Via ostinato você vai querer trazer a Baixa, né? Ela vai pedir dois monstros Melodiós. E aqui é onde já tem a primeira nuancezinha que conforme você for jogando, você vai entendendo mais. Se for um combo de uma carta só, se você tiver apenas a ostinato, se você só tem ostinato e quatro hand traps, você precisa fazer a sua ostinato, você normalmente vai mandar, quer dizer, nesse caso você vai sempre mandar duas refrão. Eu já explico ela depois que eu explicar a Baixa, tá? Mas você sempre vai mandar duas refrão. Se você tiver a ostinato pareado com qualquer outro monstro Melodiós, você vai usar a refrão e alguém que te dê uma vantagem, seja a área, seja a chopina, seja a soprano. Como eu falei, vai depender do que você tiver na mão. Então você fez a ostinato, você vai fazer a Baixa. Ela vai pedir dois monstros Melodiós. E enquanto você controlar esse card invocado por Invocação Fusão, os efeitos ativados dos seus monstros de fusão, Melodiosas, não podem ser negados, tá? Sempre lembrando. Ah, por que eu dei efeito do Link e eu tomei Ashe e ele foi negado? Porque a Ashe nega o efeito, não a ativação do efeito, tá? São coisas diferentes. Você só pode usar cada um dos efeitos a seguir da Baixa uma vez por turno. Se esse card for invocado por Invocação Especial, você pode invocar por Invocação Especial um monstro Melodios do seu deck. E nesse ponto você vai trazer a Refrão, tá? Você vai usar uma ou duas Refrão de Matéria e vai trazer uma Refrão via Baixa. Eu já explico por que a Refrão é tão importante. E ela tem um terceiro efeito, que se esse card for enviado para o cemitério, de qualquer forma, de qualquer lugar, isso é importante para esse combo que eu vou estar explicando, você pode escolher o monstro Melodioso do seu cemitério, exceto a Baixa, Invocação Especial em posição de defesa. Então ela vai fazer um 2 em 1, né? Que na verdade são 3, mas o primeiro efeito é contínuo, né? Por que eu tô falando tanto da Baixa? Por que ela é tão importante, tá? Por que ela é tão importante? A Baixa e a Distica, nossa senhora, a escala vermelha e a escala azul, elas são os melhores suportes que o deck teve, né? Porque a Refrão, quando ela for invocada por Nermal Especial, você pode adicionar um monstro Melodioso do seu deck à sua mão, exceto ela, tá? E você sempre, 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 nesse caso... Na verdade, nem sempre. Você tem uma exceção que você não vai querer adicionar à outra escala. E eu já explico, né? E se ou mais monstros de difusão Melodiosa for invocados por Invocação Especial, no seu campo, enquanto esse card tiver com a face pra cima do seu deck adicional, exceto durante a etapa de dano, você pode colocar esse card na sua zona pêndulo. Pra quem é mais antigo, lembra do efeito do Akauch, do Super Heavy, quando ele era usado como Atria 5 e ele voltava pra escala? Então, é a mesma ideia e as duas escalas vão fazer isso, tá? E a Refrão tem um efeito pêndulo que é meio bobinho, mas você vai usar numa linha de play específica, tá? Pra gerar corpo no Grave, que é importante. É que você pode escolher um monstro Melodioso que você controla, envia um monstro Melodioso do seu deck pro cemitério e se isso acontecer, o monstro alvo ganha ataque igual ao nível desse monstro enviado pro cemitério vezes 200 até o final desse turno, tá? Não é muito pelo ataque, é mais pra você colocar mais um efeito de Grave... mais um monstro no seu Grave, tá? O que você precisa saber é que quando ela é Summon, ela vai adicionar um Melodios pra mão e esse efeito dá ela, quando for usada como matéria, você trazer ela pra escala, né? Perdão, quando ela vê um monstro de fusão sendo invocado por especial no campo, ela pode se colocar na escala. E como eu falei, a Refrão vai adicionar a Distika. E a Distika, ela é um Poplar do deck, tá? Ela é o Poplar do deck, só que ela é mais forte que o Poplar, ela é mais forte que o Genroco. Por quê? Isso daí, inclusive, eu comentei errado no vídeo dos leaks, né? que eu falei que se este card for adicionado à sua mão, exceto eu comprá-lo em sua compra normal, tá? Essa frase fica subentendida em português. Na realidade, se essa carta for adicionada pra sua mão de qualquer forma, sem ser na sua compra normal, na Draw Phase, né? Você vai lá, turno 2, você fala, tô comprando minha Draw Phase, tô comprando uma carta, né? Sem ser naquela Draw, de qualquer forma que ela for adicionada pra sua mão, você vai fazer o efeito dela, que você revela este card e invoca por invocação especial o Melodius de nível 4 ou menos da sua mão ou do cemitério. Teve até uma partida que eu não sei se vai aparecer nos replays, que eu dou um maxi no oponente, no meu turno, era um Tier Lament, eu dou um maxi no meu turno do meu oponente, eu tava com a mão meio ruim, eu acho essa Distika, né? Eu acho a escala, com ela eu invoco o segundo nome de Melodius que eu precisava pra jogar, né? Então, ela é um Poplar, só que não diretamente pra ela, tá? Ela vai ser adicionada, né? Ou comprada, vai se revelar e vai invocar alguém, isso é muito forte, tá? E ela vai ter o mesmo efeito da irmã dela, da Refrão, que se o Mais Monstros for invocado, fusão Melodius for invocado por invocação especial no seu campo, enquanto ele tiver face up no extra deck, você traz ele pra escala, tá? E muito importante, porque ela tem um segundo efeito, quer dizer, ela tem um efeito de pêndulo que é muito importante, é que, primeiro, ela vai dar um lockzinho, né? Que você não pode invocar pra invocação pêndulo, exceto os Monstros de Luz, tá? Isso aqui é interessante. E o segundo efeito dela, que é muito forte, é que se você não controlar nenhum monstro com a face pra cima, que não seja Monstro Melodius, e aqui fica subentendido, tá? Você só pode controlar Melodius ou não ter nada na mesa, tá? Os dois casos vão funcionar. Se você não tem nenhum monstro, você pode dar esse efeito na escala dela. Se você tiver um monstro que seja Melodius, você pode dar esse efeito, tá? Então você não pode controlar nada ou só ter Melodius na mesa. Você pode adicionar uma magia e armadilha Melodius no seu deck, na sua mão, né? E quem que você vai querer adicionar nesse caso? E é muito importante vocês lembarem, né? Todo mundo saber que a First Movement, né? A Primeiro Movimento Solitário e a Austinato não são buscáveis pela Dística, né? Pela Escala Azul. Não são buscáveis porque elas não são Spell Trap Melodius. Eu, você, a gente sabe que é um Spell Trap do Melodius. Mas a carta, não vê assim porque não tem o nome Melodius na mesa. Na mesa, ó, perdão, no título, né? Então quem que você vai buscar? Você vai buscar A Concerto. A Concerto é uma Spell de fusão normal, só que ela tem um adicional de quê? Se você for invocar um monstro de fusão fada do seu deck adicional, você pode usar os monstros da sua zona Pendulo também. E é aqui que começa a fazer o diferencial dessa jogada, né? Porque você vai poder usar a Dística e essa Refrão que você tem pra, no Concerto, na Concerto, né? Você trazer outra baixa. E aí, essa Refrão e essa Dística vão te voltar pras escalas e você nessa linha de jogada vai ter as duas escalas setupadas pra fazer uma Pendulo Summon ainda, tá? Então, vamos lá, recapitulando a jogada, né? Você jogou as duas Refrão com o Sinato deu o Sinato fez a baixa a baixa trouxe a Refrão do deck a Refrão adicionou a Dística a Dística deu efeito se revelou trouxe uma Refrão do Grave, né? Você colocou a Dística numa escala deu efeito pegou a Concerto a Concerto vai dar efeito você vai fazer uma Invocação Fusão ah, eu esqueci de falar que ela tem um segundo efeito também, perdão que é um efeito de Metafus Fusion, né? Se ou mais monstros Fusão Melodios foram enviados para o seu cemitério enquanto a Dística estiver lá você pode voltar ela pro fundo do deck então garantidamente você não vai comprar a Concerto e você compra uma carta isso é muito muito bom, tá? Então vamos lá você deu o efeito da Dística pegou a Concerto o efeito da Concerto vai fazer mais uma fusão usando a Dística da escala e uma Refrão no campo você vai trazer outra Baixa porque não é pelo segundo efeito não é por nada é pelo simples fato é pelo simples fato dela ser um nível 7 isso é muito importante a Baixa vai entrar na mesa as duas escalas vão dar efeitos elas vão cair nas escalas elas vão cair nas escalas e você vai ter um nível 7 e uma outra Baixa no campo o que você vai fazer você vai juntar as duas Baixas num Dragão Absoluto de Olhos Anômalos o que você precisa saber desse carinha é o segundo efeito dele se esse card for invocado por invocação Exceed for enviado para o cemitério você pode invocar por invocação especial um monstro Olhos Anômalos do seu deck exceto ele mesmo então você vai ter uma Baixa e o nosso amigo aqui Absoluto o que você vai fazer você vai juntar os dois não é numa SP não é numa IP você vai fazer uma Crosship o que você precisa saber se um monstro o que você precisa saber dela nesse deck se um monstro for invocado por invocação especial em uma zona para a qual este card apontar você pode aplicar os seguintes efeitos em sequência de acordo com o tipo de monstro para a qual esse card apontar o efeito que você quer usar nesse deck nesse combo é o combo com fusão você vai invocar uma fusão e você vai invocar um nível 4 ou menos do seu cemitério para o campo então aqui a gente vai ter algumas sequências algumas correntes para resolver você colocou a Crosship na mesa usando o Absoluto e a Refrão aí a gente vai fazer vão ter três times para ativar o Absoluto querendo trazer o Vórtice eu já explico ele a Baixa querendo invocar algum algum Melodius do seu Grave né e a Conserto querendo dar um Draw tá e aqui eu sempre recomendo você fazer primeiro a Baixa segundo o Conserto terceiro o Absoluto tá porque coisas que trazem diretamente do Estradec dificilmente tomam alguma interação tá então você vai trazer o Vórtice vai colocar o Vórtice na zona numa das setas Link da Ponto Ovelha da Crosship né você vai reviver uma Refrão né via Baixa e você vai dar um Draw na Conserto o Vórtice vai ter entrado numa seta na Ponto Ovelha ela vai dar efeito vai trazer outra é outra Refrão que tava no Grave tá e aqui pausa de novo pra gente explicar o Dragão Vórtice né o que você precisa saber né quando esse card for invocado por invocação especial ou seja se você fizer isso no turno que seu oponente tem alguma carta algum monstro no campo você pode escolher um monstro com a face pra cima em posição de ataque que seu oponente controla devolvo pra mão então ele dá um Bounce e o efeito dele que é o mais importante é que quando um card de armadilha ou efeito de monstro for ativado efeito rápido você pode embaralhar um monstro pêndulo com a face pra cima do seu deck adicional negativação e isso acontece se destrua você só pode usar cada efeito uma vez por turno isso é muito importante porque você vai passar com pelo menos três escalas pêndulo face up no extra deck você passa com de três a quatro então garantidamente enquanto ele estiver na mesa pelo menos por três turnos se você não fizer mais nada você vai ter três omni negates isso é muito 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 forte e qual que é a linha de jogada a partir desse momento lembrando que a gente fez tudo isso com um monstinato a gente vai ter a crosship dois monstros na mesa o que a gente faz junta tudo numa polusa então a gente vai ter nesse momento um vórtice uma polusa que vai ser negate de monstro tirando 800 de ataque então a gente tem uma polusa para três negates e três escalas no grave o que a gente faz nesse momento se a gente não tiver nada para pendular na mão a gente só vai ter três bichos que vão entrar nas setas da polusa se a gente tiver mais um bicho na mão a gente pode fazer duas linhas de jogada o que a gente pode fazer a gente vai pendular todo mundo e aí é como eu falei depende da quantidade de bicho que você pendulou você pendulou três você faz uma IP passa com mais alguém ali na mesa para virar uma SP no turno do seu oponente então você vai ter com uma carta você fez um omni negate três negações de monstros um banimento quando entra e um banimento de monstro a qualquer momento que o seu oponente ativou um efeito correto? se você tiver quatro monstros para conseguir pendular nesse momento além disso você faz uma pesadelo fênix que ela está aqui além de ter o efeito de quando ela é invocada por invocação link você descarta uma carta e destrói uma magia armadilha que o seu oponente controla mas não é por isso que você vai fazer ela no primeiro turno você vai fazer ela pelo segundo efeito que monstros com linkados que você controla não podem ser destruídos em batalha porque isso é muito importante porque por exemplo você está enfrentando um tempai seu oponente dá normal summon ash e você gasta a polusa seu oponente declara battle por exemplo para destruir essa polusa para o chundra dele passar para o fadra dele passar ele não pode ser destruído porque como ele teria 1700 a sua polusa ficaria com 1600 ele ficaria maior era só de falar battle só que a fênix vai estar impedindo isso e aí se ele der caimen para pegar chundra chundra querer invocar chundra querer fazer sincro não pode não tem como porque a fênix vai defender então numa mão que você só tinha ostinato você passou de vórtice IP virando SP e talvez uma fênix e uma polusa além das outras quatro cards que podem ser quatro hand traps e a partir daí Marcos beleza você explicou o combo de ostinato e porque você falou que o combo de primeiro movimento solitário é diferente e porque que muda o deck então vocês viram que aqui o que eu fiz eu fiz um combão eu fiz um combão genérico com várias cartas aí que o pêndulo usa normalmente que o ou que o Snake Eye usa que o Bell usa e tudo mais tá beleza legal só que se você abre de first movement de primeiro solitário ou tem que passar obrigatoriamente pela chopina para o seu deck mudar você vai jogar só de melodios e aí as suas interações as suas jogadas mudam todas porque a primeiro movimento solitário ela diz que se você não controlar nenhum monstro mesmo a condição de ativação da ostinato você invoca por invocação especial um monstro melodioso de nível 4 ou menos do seu deck normalmente você sempre vai querer trazer a refrão a não ser que você já tenha a refrão na mão aí o seu alvo vai ser a área que enquanto esse card for invocado por invocação especial e estiver no campo monstros melódios que você controla não pode ser escolhidos como alvo de efeitos de card nem pode ser destruídos por batalha então na prática ela vai impedir que você tome imperme que você tome veiler que você tome mourner então aqui é o primeiro ponto você já vai estar quer dizer e aí o custo o demérito da carta é que você só pode ativar uma um movimento solitário por turno e aí vem os dois deméritos entre aspas da carta é que você não pode invocar por invocação especial durante o turno que ativar essa carta exceto monstros melódios então ela já vai te locar em melódios e eu já vou voltar nela vou explicar rapidinho a chopina mas eu já vou voltar nela porque ela tem um detalhezinho muito importante que eu preciso falar sobre o gama e a outra que você se você precisar obrigatoriamente passar você vai ter que jogar de melódios é a chopina que uma vez por turno não é hard uma vez por turno uma vez por turno é uma vez enquanto ela está face up no campo se ela sair e voltar você pode ativar de novo você pode escolher um monstro fada de luz no seu cemitério adiciona a sua mão isso aqui é importante porque tem linha de play que você quer passar ainda mais se você conseguir pendular as coisas só que aí ela te loca que você não pode ativar efeitos de monstros que não sejam de luz durante esse turno então o seu extra deck a parte genérica é de vento água fogo dark então você fica locado e por que eu falei que a first movement ela conflita diretamente com o gama porque qual que é a minha ideia eu sempre falo o gama é uma carta muito muito forte principalmente pra decks que começam jogando de campo vazio e o melódios começa jogando de campo vazio com duas cartas só que qual que são os seus três os seus nove melhores starters são as três refrão as três ostinato e as três first movement certo a única carta que o gama vai necessariamente defender é a ostinato porque ela precisa ser ativa se você não controlar nenhum monstro então se você não controla o seu oponente dá um ash dá um maxi depois você dá o gama e depois ela resolve beleza ela foi ativada enquanto o campo tava limpo tá tudo certo a refrão ela já naturalmente vai tá matando o gama porque você tá controlando um monstro só que a first movement ela tem um detalhe que eu fui reparar só quando aconteceu comigo hoje de manhã jogando é que você não pode invocar monstro por invocações um especial durante um turno que você ativar este card e aqui cai naquelas terminologias do yu-gi-oh que pega muita gente é diferente de uma branded fusion é diferente de um ganhoku que você vai ficar locado na condição que ele coloca se aquilo resolver a first movement é se você ativar então você ativou seu oponente deu maxi seu oponente deu ash você não pode dar gama pra se defender porque você já ativou a carta você já tá locado então pô por que você ainda tá jogando com o gama marcos por causa da small world tá nesse deck eu acho que é muito bom inclusive eu testei foi a maioria das partidas inclusive eu acho que vocês vão ver muitos replays que eu tô usando o ar alto só que o problema entre aspas desse deck de ser tudo luz fada ser tudo luz fada 3 e 4 é que você tem poucas pontes de small world né você tem poucas pontas de small world pontes de small world né então você precisa ter pontes e quem que faz muito bem esse meio de campo é o gama porque por ele ser luz psíquico 2 e 6 só a ogre não vai ser ponte natural porque todos os outros monstros luz vão ser ponte pra esse deck né então você precisa sofrer desse mal do gama entre aspas de perder a defesa dele né de perder a defesa dele pra ter ele como ponte né pra ter ele por interação e qual que é a jogada que você vai fazer tá na jogada que você tá locado por 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 perdão por melódios você precisa juntar dois melódios na mesa como que você vai fazer isso first movement virando a refrão o refrão pegando a distica first movement virando a refrão a refrão pegando uma special summon ou uma normal summon que você vai ter várias aqui né que nem a área eu já expliquei o sonata ele entra por especial infinita às vezes enquanto ele tiver na mão se você controlar o melódios e aí os monstros melódios que os monstros tipo fada que você controla no gank de ataque e defesa né e ele entra por especial você tem o canon que ele entra por especial e muda a posição de um monstro no campo né não de um melódios no campo né e você tem a soprano que ela tem dois efeitos quando ela for invocada por especial você escolhe um monstro melódio do cemitério e adiciona sua mão então você pode reciclar por exemplo o sonata você pode reciclar por exemplo o canon e ela tem um efeito que é uma vez por turno enquanto ela está face up na mesa o soft uma vez por turno que você pode invocar para invocação especial um monstro melódio do seu deck tradicional usando os monstros que você controla como matéria incluindo esse card né então você precisa nesse caso juntar dois melódios o que eu sempre recomendo você vai jogar só de melódios porque você está alocado coloca a baixa e mais alguém tá tenta passar por baixa e mais alguém porque a baixa vai gerar um monstro a mais no seu campo né porque ela entra traz alguém então ela já está gerando esse alguém né que você vai linkar para o link 2 do deck do arquétipo e você vai estar invocando esse outro bicho que ela trouxe então é uma carta que vai fazer três monstros na prática né e você vai fazer harmonista do florescer tá que se esse card for invocado por invocação link você pode descartar um card invoca por invocação especial dois melódios com níveis diferentes do seu deck em suas zonas para quais esse card apontar em posição de defesa tá e aí vem o porquê que eu estou falando que você vai jogar só de melódios porque ela também te loca em melódios né como ela pede níveis diferentes eu sempre recomendo você trazer um 4 e mais alguém tá como os níveis 4 aqui são os que vão gerar vão te gerar alguma vantagem né seja a área impedindo alvo seja soprano fazendo fusão né seja a refrão se você não tiver passado por ela 4 e alguém e aí esse alguém varia principalmente entre o sonata isso eu sempre falo em turno 1 né varia principalmente entre o sonata e a chopina você só vai querer trazer o cânon se for turno 2 para matar tá e aí ela tem um segundo efeito que se um monstro melodiosa para quais o card apontar atacar o seu oponente o seu oponente não pode ativar cards ou efeitos até o final do turno e aí você vai querer passar com ela né além das suas rend traps ali na mão tá com a Shuberta que ela tem um efeito de dedecrol né uma vez por turno enquanto esse card estiver com a face para cima do campo efeito rápido você pode escolher até 3 cards em qualquer cemitério e se isso acontecer esse card ganha 200 de ataque para cada um banido tá e vale a pena dizer que como ela mexe com a alteração de ataque isso daqui pode ser usado contra o Tempai na fase de dano tá então pô o Fadra do seu oponente ali que tá malandrão achando que vai rever o Shundra para te estompar você pode dessa Shuberta tirar o Shundra na fase de dano tá e você vai querer passar com a Etoli Florida Flowering né que por efeito rápido você pode banir até a fase final qualquer número de monstros melodios que você controla e depois você pode devolver para a mão até esse número de cartas que a fase para cima que o seu oponente controla sem dar alvo isso daqui é muito forte então isso daqui é muito forte tá isso daqui que por si só é muito forte você voltar as cartas para a mão normalmente carta voltada para a mão não vai trigar efeito tá e você volta sem alvo então as coisas que não tomam target elas estão mortas at all na mão tá isso é muito forte e ela tem um segundo efeito que ela tem um efeito de entre aspas Mirror Jade que se esse card no controle do seu dono deixar o campo devido a um card do oponente seja de qualquer forma você pode invocar por invocação especial um monstro melodio do seu deck ou deck adicional exceto ela mesmo e aí nesse caso você pode trazer uma baixa né a baixa trazer alguém né e se ela sair do campo você pode reviver a própria florida tá e e é isso tá se você precisar jogar só de melodios é isso que você vai querer fazer você vai dar harmonista chuberta florida e de preferência tá tenta conseguir fazer isso colocar a área pra proteger seus monstros de batalha e de alvo tá notas então que eu quero deixar aqui tá use arauto tá se você achar espaço aí se você não tiver alguma range trap uso arauto porque ele vai ser um gama entre muitas aspas para monstros de fada né quando seu oponente tiver um efeito de monstro você descarta ele e o monstro de fada nega ativação e destrói só que não invoca ninguém tá e mesmo com a minha crítica ao gama tem que deixar tá tem que deixar porque ele é uma ponte muito sólida pra small world e aí se por exemplo você tá jogando segundo e abre de gama você pode tirar um corpo importante do seu oponente da mesa tá então assim ele conflita no seu turno 1 mas ele é uma carta que mesmo não sendo tão bom quanto eu achei que era antes de testar ou jogar proativamente com o deck ele ainda é uma carta que mesmo não sendo tão boa vale a pena ter no deck tá e o resto aqui maxica é obrigatório ash ogre e veiler por serem luz né sempre lembrando disso e otimize seus turner 3 tá sempre lembrem que 7 mais 3 é igual a 10 tá 7 mais 3 é igual a barone tá sempre lembra disso então é isso eu acho que ficou bem explicadinho como eu disse eu subi do mestre 5 pro mestre 3 com esse deck então é um deck bom tá é um deck que tá bem legal pros iniciantes bora dar uma olhadinha nos replays pra eu explicar melhor as jogadas então bora lá bora lá pro nosso primeiro replay e aqui é mostrando a jogada de ostinato né e o alphalee que você quer chegar no kombão só que é contra um tenpai então você sabe que o tenpai vai ter muita hand trap e vocês vão ver que eu tomo uma bem cirúrgica né começo dando ostinato jogo as duas meninas pro grave trago a baixa a baixa dá efeito inclusive a musiquinha do campo novo da evil twin tá muito legal a baixa adiciona a disca a disca é feito traz a área coloca ela na escala dá efeito pega a spell de fusão né uso a conserto faço outra baixa lembra de juntar dois nível 7 né as duas escalas vão dar efeito né porque elas viram um monstro de fusão entrando enquanto elas estão face up no extra deck elas vêm se colocam na escala eu desço o o sonata aqui eu não sei porque eu desci o sonata nesse momento eu devia ter esperado um pouco porque aqui eu me abri pra tomar o maior nibiru do yugioh junto faço a crosship né eu deveria ter dado o vórtex depois ter descido baixa né porque aí se eu tomasse o se eu tomasse o nibiru eu ainda tava trigando os efeitos aqui né então eu dou o vórtex dou o efeito do é vórtex né do efeito do absoluto do efeito da baixa e o efeito da conserto de comprar a carta e esse crow aqui no alvo da baixa foi meio duro porque eu perdi um monstro então esse um monstro que eu perdi que era uma das escalas fez diferença tá porque esse daqui era o segundo monstro que ia entrar caindo no grave que eu ia pendular a mais né e aí eu teria os quatro monstros pra fazer a jogada de sp e de de nightmare phoenix que eu expliquei pra vocês tá mas ainda assim eu considero o full combão porque eu vou ganhar fazendo a jogada ideal do deck né então o conserto volta compra uma carta eu comprei um outro chinato que foi meio ruim o absoluto traz o vórtex o vórtex traz a refrão e aqui o que que ia acontecer tá se eu não tivesse tomado esse crow eu teria a refrão aqui e a outra refrão que a baixa tava trazendo né então eu teria a refrão que o que a crosship trouxe e a refrão que a baixa ia trazer eu usaria eu usaria o crosship a refrão e a refrão né as duas refrãos aqui refrãos refrões iriam pro extra deck eu teria dois monstros a mais né e aí eu teria uma polusa que eu faria desse lado aqui né pendularia as duas do extra deck e a da mão em vez de ter três monstros de ter dois monstros eu teria quatro né porque aí eu teria a área também e aí eu faria toda aquela jogada que eu falei né eu teria uma polusa com quatro monstros um viraria dois virariam SP dois virariam a fênix apontada protegendo a anti-batalha então esse crow que o meu oponente deu me tirou muito recurso né então o que eu tenho pra fazer aqui eu faço uma polusa pendulo as cartas que eu tinha pra pendular junto e faço direto SP por que eu fiz direto SP e não fiz a IP no meio do caminho porque eu não teria o que tributar né eu não teria o que tributar então eu já quis fazer uma interação direta né então eu já tenho três negates um banimento e um omni negate com dois alvos tá então esse é o campo aí eu dou maxi né e aqui eu já sabia que eu não tenho pai porque eu tinha perdido a moeda ele me botou pra ir primeiro eu já tava ciente que eu não tenho pai toma esse storm o que foi ótimo pra mim eu não entendi porque ele gastou esse storm tá eu não entendi pô pra tirar as escalas pra não ter follow up tipo muito pouco porque isso daqui foi ótimo foi tipo excelente pra mim porque agora eu tenho quatro negates né eu tenho quatro turnos que se eu deixar esse vortex aqui eu não tô tomando sincro eu não tô tomando nada nem na damage step ele começa dando campo eu dou vortex ele vai me dar um gama tomando a polusa e aqui eu falei ok se ele não tem uma impame aqui não nem impame dava né ele só não tem uma droplet que eu tava bem não tinha o gama foi negado o vortex destruiu o campo então eu falei qualquer coisa que tu trouxer aí agora você tá assado porque eu tenho a polusa negando até na damage ele quis dar eu não entendi aqui tá eu juro eu não entendi porque que ele não deu o efeito desse paedra tá porque aqui se ele der o efeito do paedra pra pegar a caiman eu teria que negar eu teria que negar então essa polusa já cair pra 800 e depois se ele desse o efeito do chundra eu teria que negar zerando o ataque dela aí você faria o certo ele bateria na sp eu ficaria com uma polusa negada aqui eu não entendi porque que ele não deu o efeito do paedra não entendi tá eu não entendi porque que ele não deu o efeito do paedra mas aí eu nego o chundra e aí eu tenho toda a info do que ele tem né porque eu sei que na mão é um chundra e um gama perdido qualquer coisa que ele tire aqui é só eu ficar declarando battle phase com esse com esse vórtice que eu sei o que que eu tô jogando contra né ele vai na sp que eu acho que é correto eu acho que é correto só que que nem eu falei agora eu tenho a ciência de tudo que ele tem na mão eu não tenho o draw né porque eu comprei o driver então na prática eu não comprei nada declaro o battle declaro o battle né passa o turno ele vai ter o chundra o gama e mais a draw né eu falei essa draw só não pode vir a ser uma caim né e ainda assim se fosse a caim eu tava ok porque na damage como o vórtice nega a ativação eu volto mais uma escala então tipo assim eu tô querendo ou não eu tô voltando recursos pra dentro do deck eu tô voltando cartas boas de comprar no meu deck né o vórtice dá efeito destrói o chundra porque nega a ativação então eu posso dar na damage step ele passa o turno aqui acho que eu nem chego a ver a minha draw e ele quita tá então é isso que esse deck tende a fazer isso porque eu tomei uma interação né eu tomei um crow que foi muito bem dado mas essa é a ideia é você fazer um full bordão ali e o seu oponente não ter como quebrar bora lá pro nosso segundo replay e esse daqui é um replay que eu vou ter que jogar de de melódios tá e de novo pros paulinhos que aparece aí é mas mostra nos replay o deck que você tá jogando amigo se você copia o deck de qualquer lugar e vai jogar e não faz alteração você só é maluco tá então eu falei eu tava testando a hora que eu vi que o herald aqui o arauto ele era um pouquinho pior que o gama porque ele não podia ser ponte pra small world eu resolvi tirar o herald e voltar com o gama tá então eu começo dando small world e eu vou cometer um errinho aqui nessa small world tá que custou o jogo inteiro tá eu já to falando aqui esse errinho que eu custei na small world fez o jogo levar a mais do que eu deveria né aqui eu revelo certo do herald revelando a ogre pra chegar em qualquer dos níveis 4 ou 5 do meu deck o certo aqui o certo aqui era eu pegar qualquer um que faz special summon tá era pegar ou o como é que são os nomes neles aqui era pegar ou o sonata ou o cannon no caso o sonata não dá porque a ogre é nível 3 eu teria que pegar o cannon né porque eu tava pensando em ter special summon só que na hora isso daqui era 8 e meia da manhã eu não tinha dormido direito eu tava com sono né então perdoem o certo é que eu pegar o cannon porque eu daria normal da refrão essa refrão tomou uma impame tomou uma ash eu dava o cannon descia juntava na jogada link que eu queria fazer aí eu traria a soprano e a level 7 é eu traria a soprano e a level 7 recuperaria essa refrão e conseguiria jogar né e eu faria o campão fullzão que eu queria né só que aqui eu pensei na disca por causa da special summon e da conserto e esse foi o meu erro tá não era proteína pra conserto aqui né pensar na jogada da conserto aqui e vocês vão ver que isso daqui vai custar muita coisa tá então eu gosto de mostrar o que é o certo de se fazer e onde eu errei pra vocês verem que ah pô se eu tivesse perdido essa partida ia ser culpa do oponente que abriu com uma mão melhor não a culpa foi minha de ter jogado errado e eu gosto de mostrar explicar o que eu errei pra caso vocês errem é normal errar tá eu não tô zoando ninguém aqui isso daqui é normal você errar uma jogada seja por não conhecer muito bem o deck por já tá cansado ou só por ter pensado numa jogada errada ali e quando seu oponente ganhar não ser culpa do jogo tá ligado não ser porque a Konami quis que ele ganhasse não eu posso jogar errado no caso aqui eu joguei errado e ainda assim eu fui recompensado com a vitória eu merecia ganhar não merecia mas eu vou mostrar o replay justamente pra ir consertando as minhas jogadas vocês entendendo então aqui eu dou a refrão pego a soprano né lembrando que aqui eu economizei a normal sumo né pela distca a distca dá efeito pega a conserto eu já vou fazer a fusão aqui já faço a baixa né então a baixa vem traz aqui acho que eu trouxe a área né coloquei as duas escalas face up e eu acho que eu trouxe a área aqui se não me engano isso trouxe a área linko pra dois faço a harmonista e vocês estão vendo o que um errinho causou porque essa harmonista era pra ter sido praticamente a minha terceira sumo né era pra ter sido baixa se eu tivesse feito a jogada certa era pra ter sido baixa virando essa harmonista então eu teria pelo menos três cartas a mais aqui porque eu teria gasto a conserto teria duas as duas escalas a baixa já trazendo alguém eu teria quatro cartas a mais três cartas a mais né descartei a soprano a conserto dá efeito a baixa dá o efeito de reviver a soprano né a soprano perde o tempo de ativação porque ela é quando tá muita atenção nisso tá ela não é c ela é quando então ela tem que ser a primeira coisa que a corrente a resolver então ela falou a miss time nesse caso aqui eu dei azar eu dei um pouquinho de azar de ter comprado o maxi mas isso aqui não justifica eu ter jogado errado trago as duas né e aí aqui pra tentar a hora que eu vi que eu joguei errado eu tava tentando consertar minha cagada pra ter o máximo de monstro possível na minha mão então eu peguei o sonata e a chopina dou o efeito da chopina e aqui de novo eu joguei errado porque o certo era já ter feito a fusão aqui usando a soprano e o sonata tá o certo aqui era eu ter feito a soprano e o sonata virando a chuberta vocês vão ver ó eu tô explicando as minhas cagadas pra vocês não fazerem igual porque eu ia fazer virar o soprano e a chuberta eu dava efeito da chopina pegava a soprano de novo pra mão né ó vocês viram que eu dei o efeito aqui pra pegar a área o certo era eu ter dado o efeito da soprano feito o fusão fazendo a chuberta né fazendo a minha primeira interação e aqui eu ia começar a contar as interações eu ia fazer a minha primeira interação fazia a chuberta com esses dois dava o efeito da chopina pegava a soprano lembrando que eu não dei normal summon ainda pegava a soprano fazia link é pêndulo summon da soprano a soprano dava o efeito adicionava a área pra mão dava normal summon da área né eu dava normal summon da área eu usava o efeito da soprano tentando de fazer fusão de novo e eu faria a flowering eu faria a flowering e aí eu teria harmonista aqui defendendo na battle phase eu teria a chopin a como é que é o nome dela a chuberta sendo os de decrow né e eu teria a flowering sendo os bounces né e essa e essa chuberta sendo meio que crows infinitos porque eu sempre poderia ficar tirando ela voltando ela pra mesa e banindo as coisas do meu oponente do grave tá então vocês viram o que duas decisões erradas vão causar né aí na hora que eu vi que eu fiz cagada eu falei mano eu perdi esse jogo porque eu vou passar de flowering e área tipo esse é meu endboard eu falei eu perdi esse jogo por sorte eu caí naquele momento do Yu-Gi-Oh que eu sempre falo aqui no canal e não é porque que eu ganhei que eu vou falar olha como eu sou bom ou não que você joga mal e é recompensado o cara joga mal e é recompensado não é eu sendo prova disso eu joguei mal e fui recompensado porque o cara bricou tudo bem ele mereceu também porque ele tava usando um tierlaments usando teoses ele mereceu mas não justifica tá e aí eu falei beleza ele vai dar o efeito dessa teoses eu dou um maxi pra baitar alguma coisa ali eu dou a flowering pra voltar o unicórnio pra mão tá e por que que eu joguei assim tá porque aqui caso fosse um caso ele tivesse talents o que é meio comum o castira rodar talents nas ranqueadas na ranked por causa do draw 2 ele roubava a área tá ele não brigava a roubar nenhuma das duas importantes aqui voltei o unicórnio né porque isso daqui não tá sendo destruído por batalha anyway então tô de boa ele deu normal disso daqui declarou battle ela não é destruída por batalha só que ele começou a tirar as coisas do meu extra deck né ele tirou a baixa que foi certo ele tirou a baixa só que aqui ele vai fazer o favor vai fazer a cagadinha de jogar errado e aí me recompensar por estar jogando certo né eu dou esse small world pra veiler pra pegar mais um monstro né pra pegar um sonata porque aqui eu ia ter que fazer crosship a jogada era forçar esse mudora né e como eu tinha acho que o maxi no grave se não me engano eu conseguia fazer sp e eu queria aumentar meu número de interação depois da cagada que eu fiz meu oponente faz certo aqui né ele dá o mudora na declaração do efeito do crosship e baralha meus três alvos meus três melodios eu trago o maxi ele dá esse access pra tirar ele dá o unicórnio pra tirar o access o certo era de tirar a sp e aí ele toma essa sp aqui na crosship então eu tô tentando aumentar meus números de interações né aqui eu tô ok porque eu vou perder o dano direto mas de novo eu tenho o bounce consciente de uma carta da mão dele né e sabendo que ele tá pelo top deck senão ele teria dado normal de um reino heart ele teria dado normal de alguém que funciona ele dá o efeito da birth eu dou o efeito da flowering voltando banindo o sonata e voltando a birth pra mão né porque como ele foi na declaração de efeito ela não resolve não pode ativar de novo sai pra 3 e passa eu falei ok isso daqui é um tier brincadaço então né então vamos jogar vamos jogar compra a first movement eu até pensei descer o maxi aqui mas ele ia ficar com 100 de vida então era bom ter esse maxi pra atrapalhar o cara caso precisasse porque eu ainda tinha umas anti-traps boas pra comprar passa o turno aqui eu acho que se não me engano ele vai dar uma birth de novo e vai quitar então pra vocês verem o que duas decisões erradas principalmente a decisão da soprano fez um jogo que não precisava existir existir né porque era pra eu ter ganho no turno 2 esse jogo só que eu cometi dois erros e fui recompensado por isso então aqui é pra mostrar a jogada que vocês vão precisar fazer de melodios puro só que sem fazer esses erros por isso que eu explico a jogada certa que vocês tinham que fazer ali bora lá pro nosso último replay tá bora lá pro nosso último replay que é contra um branded que foi minha subida pro mestre 3 eu acho que foi tá a gente começa dando ostinato joga as duas aqui que que nem eu falei agora eu tenho uma carta pra dar normal suma então eu posso jogar outra né joguei a área mesmo jogada refrão pega a disca disca traz a área coloca na escala dá efeito pega a conserto conserto vai dar efeito vai fazer outra baixa as duas escalas dão efeito 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 escala escala junto faço o absoluto absoluto e a área nesse caso vira um crosship e aí toda aquela jogada ali no grave vai resolver né de invocar de invocar invocar e dar um draw então eu trago baixa trago a área perdão dá o conserto compro uma carta comprei uma small world que ficou de follow up trouxe o vortex trouxe a a a refrão fiz a polusa pendulo todo mundo faço a soprano voltando a baixa por que que eu voltei a baixa porque eu não tinha special summon aqui tá eu não tinha mais special summon aqui eu só tinha esses dois bichos e eu ia precisar dessa baixa pra volta né então eu junto faço a soprano e a e a refrão pra virar uma chuberta né porque só a SP aqui é pior do que é menos pior do que a chuberta porque era um deck de 60 cards então eu ia decidir que ou era aquele branded ou os branded ruim ou é aquele tier péssimo que tem então eu tô ganhando um crow 3 negações de monstro e um omni negate além de 3 end traps então eu falei eu tô bem eu tô muito bem aí o meu oponente começa dando uma uma high spirits e eu falei beleza vai lá dá sua high spirits joga quen ele pegou o mercúria porque ele queria muito resolver a loony né pra dar um pot of grid na primeira eu dou a ash na segunda eu vou fazer um eu vou dar o vortex e eu falei por que que eu gastei aqui eu falei mano porque eu tô aqui eu sei uma das cartas na mão dele ele tem duas cartas e ainda assim se ele vier até uma branded fusion eu tenho essa chuberta aqui tirando o alvo da branded fusion dele né eu tenho esse alvo tirando a branded fusion dele só que aqui eu dei um azar da porra que ele tinha essa fusion deployment e ele fez o o albás pra virar o alba lenatus e esse albás virando o alba lenatus foi uma jogada boa do oponente tá não tenho o que reclamar porque ele tira o o vórtice sem precisar de efeito então eu não preciso negar ele é maior que a polusa e ele me forçou a já gastar essa chuberta e ter que gastar a chuberta aqui tá e ter que gastar essa chuberta aqui pra ficar maior do que o alba lenatus sem meme me custou 4 rounds não era pra ter 4 rounds se ele não tivesse essa fusion se ele não tivesse o lenatus que é o menos comum aqui se ele não tivesse esse lenatus eu teria ganho esse jogo né e aí aqui a jogada que eu falei que foi depois dessa partida aqui que eu troquei foi depois dessa partida aqui que eu troquei o herald pro gama tá foi depois dessa partida que eu troquei o herald pro gama porque aqui o certo era da ogre era ser ogre era ser ogre gama e qualquer e qualquer fujunome e qualquer melódios né foi dessa partida depois dessa partida que eu troquei porque aqui eu não tinha ponte né e aí aqui o jogo vai se desenrolar mais do que deveria tá o jogo vai se desenrolar mais do que deveria porque eu tomo essa brand de fujun né eu vou ter que dar essa imparme aqui mas aí eu já sei que ele tem mais coisa ali pra fazer porque ele tem o traje de trigando efeito eu vou ter que dar essa imparme ele vai conseguir se não me engano fazer mais uma fusão eu vou ser obrigado a dar o veiler me abrindo pra cacete pra tomar o o mercúrio então tipo assim esse jogo desenrolar mais do que deveria por causa de uma tech boa dele tá diferentemente do jogo anterior que eu acho que eu joguei em algum momento errado nesse daqui eu não acho que ele jogou errado não acho que eu tive erro tá eu acho que foi mérito do oponente mesmo aí ele dá o aluber eu tenho que gastar essa veiler pra não tomar uma red né tanto que eu achei que ele fosse negar só que ele deu essa high spirits pra jogar o mercúrio jogar o mecha nord né e ter o o albaz no meu turno né aí ele pegou o albion tá tudo certo e aqui o meu maxi na prática não comprou nada de novo eu tô extremamente mal nesse jogo aí ele joga opening compra uma carta seta e passa né e aí aqui eu vou fazer uma jogada muito boa tá porque eu vou comprar a chopina eu dou a pendulo sumon tá e aqui eu dropo esse maxi porque era pelo menos duas cartas que ele ia fazer ali e ali qual que foi meu pensamento se ele for esperto ele banha a chopina ganha o jogo se ele for esperto ele banha a chopina e ganha o jogo só que ele foi deixando coisas acontecer ele foi deixando coisas acontecer foi perdendo o jogo à toa né aí ele dá o efeito faz o mirror shade eu falei ok não banha a chopina não banha a chopina comprei a disca né e aqui é outro exemplo que eu falei né se a disca for comprada no maxi você pode resolver coisas né quando eu comprei essa disca eu falei ok pode banhar a chopina a chopina agora que eu tenho a soprano a soprano me recupera alguém e eu tô jogando né eu dou efeito da soprano ele dá o mirror shade pra banir a chopina eu acho que é e o minperme na na soprano falei ok ok tá ficando estranho isso daqui mas tô ok baniu a chopina eu dou small world e aqui sim a small world foi certo né porque ela vai pra ogre e vem pra refrain eu dou normal da refrain ah não eu dou eu tinha conserto ainda né porque eu não tinha gasto eu já tinha gasto mas a conserto se embaralhou né então eu dou a disca pego a conserto dou normal da refrain pego o sonata pra ter mais um corpo na mesa do efeito faço fusão com as duas escalas porque eu tô precisando de corpo na mesa pra chegar aqui na flowering né então eu preciso ter o máximo de melodias na mesa que eu conseguir as escalas tão me defendendo né as escalas tão me defendendo de qualquer interação ali que eu possa vir a tomar põe escala põe escala trago a outra soprano a outra soprano né faço link 2 porque a partir daqui eu só quero jogar de de melodias mesmo né aqui eu só preciso jogar de melodias porque eu preciso ter corpo na mesa pra chegar na na flowering revivo a chuberta e por que que eu revivi essa chuberta nesse caso porque eu queria tirar o albaz e a a branded fusion do grave dele tá e como a chuberta ela não precisa ser fusion suma ela só precisa ser special suma né uma vez por turno que ela tá com a face up na mesa eu bano ali tiro o que eu preciso dou o efeito do canon só que aqui a flowering ela precisa de uma mestre né então eu precisei usar a chuberta do mesmo jeito trouxe a flowering voltei 3 voltei todo mundo quer dizer voltei 3 não né vou banir 3 mas a hora que eu falei mano não é bom voltar esse aluber deixa quieto né eu mudei na hora ali da jogada declarei battle bati no aluber e aí todo mundo volta pra mesa comigo tendo 3 bounces de novo né a high spirits volta pra mão se não me engano ele seta a opening e quita porque ele viu que não tinha mais o que fazer porque né não tinha mais jogada ele tava sem brand fusion ele tava sem 2 albaz tava estranho pra ele então esse aqui é o replayzão perfeitão do do melodius né é o que o deck se propõe a fazer então é isso espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa o like se inscreva cola no discord que tem na descrição considera vida membro são só 5 reais né e então é isso meus queridos eu deixei esse vídeo de novo ficou bem mais longo eu já faço vídeos mais longos eu sempre normalmente faço vídeos mais longos mas esse daqui eu fiz um pouquinho mais porque como eu disse nos próximos 2 meses eu vou deixar esse deck na playlist de iniciante porque eu acho que é um deck que tá barato e tá muito 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 bom pros iniciantes que tão começando agora e querem um deck aí novo porque é bonitinho tudo mais o melodius é essa opção esse deck pega mestre 1 tranquilamente que nem eu falei eu joguei até o mestre 3 hoje não vou pegar mestre 1 com ele porque tem o tenpai no jogo quem conhece sabe que eu amo o tenpai é um dos decks favoritos é o meu deck favorito do último ano do yugioh então assim se eu quisesse eu teria pego o mestre 1 tranquilamente com esse deck mas eu parei pra justamente pegar o mestre 1 com o tenpai mas é um deck que pega mestre 1 é um deck bem intuitivo e quanto melhor você for com esse deck mais recompensado você vai ser é na mesma ideia do voices igual eu falei no profile então pode montar se você tá com 8, 9 mil gemas parado e tá na dúvida e gostou do estilo do deck gostou de como o deck joga pode montar sem medo que o deck é bom e não corre risco de banista você não vai ver esse deck tomar lista você não vai ver esse deck ter a refrão a 1 a dígica banida pode ficar tranquilo que esse deck é um deck que vai existir pro resto da vida tá bom então é isso meus queridos espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa o like se inscreva cola no discord que tá aí na descrição sobre os outros decks da box tá provavelmente hoje eu vou tentar vou tentar tentar fazer uma livezinha aqui nessa conta pra montar o charni sarcófagos porque o deck é bem ruizinho então eu acho que ele faz sentido com essa conta e aí a gente faz uns replayzinhos aqui se eu não conseguir montar eu sei que o pink já montou eu sei que um pessoal aqui que é mais próximo aqui do canal já montou eu sei que eles vão me mandar o replay se eu pedir o madouche como os dois eventos desse mês que vão ter possivelmente um deles dá pra jogar de madouche eu sei que alguém também vai me mandar porque tem muita gente aqui do canal que gosta do madouche e o madouche é um deck bom o único que eu não sei se vai ter alguém pra me mandar o Fleet Swordsman mas se vocês querem ver se vocês quiserem ver a gente dá um jeito tá bom então é isso meus queridos espero que tenha ajudado espero que tenha ficado claro e espero que ajude pra quem tá querendo começar com o deck que montou mas não sabe direito como é que o deck joga tá bom então é isso valeu aquele abraço e até a próxima